Oi, oi, gente! Meu sonho é fazer isso. Então, um beijo. Hoje eu tô aqui com a Kéfera, a nossa capa de edição de setembro da Trevida, que pra quem não sabe é a nossa edição de 21 anos. Paguei milhões de reais por aqui. Tá ponendo muito. Parece que foi um convite informal. E o que fazer com ela em vídeo que ela nunca fez? Foi por isso que a gente pediu no Facebook da Trevida pras leitoras mandarem alguns desafios pra Kéfera. E aqui dentro, além dos desafios da leitora, também tem os bônus da redação. Posso só usar isso aqui desse desafio? Pode. Então vamos lá. Você quer dar uma soprada, quer dar uma chacoalhada, botar uma energia positiva. De positivo. Então vamos lá, hein? Eu acho que elas pegaram leve. Imite o seu emoji favorito e mais usado no WhatsApp. Emoji favorito? Eu acho que aquela carinha chorando de rir. Ai, lágriminhas aqui? Ou então aquele tipo... Tipo, não, ele tá assim, ó. Porque aquela carinha aqui quando você não tá fim de responder, você manda a casa. Você usa muito? Mas eu também gosto muito daquele macaquinho falando assim, na boca, fazendo assim no olho. Na verdade, não tem nenhum preferido. Que eu sou meio que a louca dos emojis, viu? Ah, vocês não são muito? Essas são muito? Essas são muito, muito. E eu uso assim o tempo todo com todo mundo, sabe? Eu mando muitos, tipo, aleatórios. Tipo, fala uma frase, daí manda uns brilhinhos, negócio, um barquinho andando. Enfim. Comece a agir como se você tivesse visto um spoiler da sua série favorita. Ah, olha essa caminhagem, né? Por que você não contá? Ah, desculpa. Eu não acredito. Por que foi falar que ele morre no final? Eu achei uma mistura, eu gostava desse personagem. Ah, senão menos perfeito, eu fiquei chateada. Faça uma música com quatro frases em homenagem aos seus fãs. Pode ser o resto, pode ser qualquer ritmo. Nossa senhora. Nossa, uma música. Vamos fazer uma coisa mais, Paula Fernandes? Ai, meu Deus. Paula e Fernandes. Isso, Paula e Fernandes, ótimo. Os fãs são muito legais. Eles são divertidos. Eu gosto do que eles me mandam. Mas eu te sou assim, raios. Então, pessoal, isso eram quatro frases. Eu também, entendeu? Eu coloquei um ponto final e vocês não te unem, mas coloquei. Achei fofo. Faça uma declaração de amor para o Gusto usando as palavras barraco e manivela. Gusta. Se o seu barraco funcionasse a luz, eu seria a manivela para gerar energia na sua vida. Ah, é bonitinho, não bonificou? Os mais pequenininhos são os que dão mais medo. Olha, é uma coisa muito aleatória, assim, tipo, em Meet un Rapper. E aí, qual que vai ser sua próxima parceria musical? Ah, eu tenho um Rapper também. Minha próxima parceria musical vai ser aí com o Instacatra. Vai estar tudo junto. É um Rapper, eu sou o que era. Ah, é? Fiquei confusa. O que que é? Invitar a Bruna Luiz no Snapchat. Tem um... Tá, ó. O belico que é o cachorrinho da Bruna vai ser isso daqui. Tá? É tipo assim. Oi, gente! Olha só, o meu show, os meus solos, desbocada, tá bom? Vou estar lá no interior de São Paulo. Vocês podem ir lá no filme. Ah, filha, filha. E o último desafio é meu. Combina todo mundo pra correr pra banca mais próxima e comprar a Trevida. Ah, esse é o fácil, hein? Gostei de você. Então, gente, olha, o meu desafio pra vocês é vocês comprarem a Trevida. Eu quero ver. Manda em fotos, né? Hashtag QuerFeranatrevo. Você tira sua foto segurando a revista e manda pra gente, né? Que a gente quer ver a carinha do pessoal lá com a revista. Como foi sua reação quando você viveu na capa? Daí você manda uma foto, tipo, pra gente, assim, quando você viu pela primeira vez a capa. Mas boa vez. E promessa, as melhores vão pro Instagram da Trevida. Boa, ó. Arroba a revista Trevida. O seu? O meu é arroba querboca no Instagram. Então combinado, hein, gente? A gente tá esperando. Eu vou postar minha reação também quando eu receber minha revista. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês tenham gostado da revista. Não é, espero que tenham gostado. Ah, que bom que vocês gostaram. Gente, que bom que vocês gostaram. Porque a Kefra tá maravilhosa, tá magra, tá linda, tá rica. Ela que tá dizendo. Eu gostei do carimbai. Eu gostei do velho. E é isso. E trocada. Beijo. Tchau, gente. Tchau, gente.